Oi! Seja bem-vindo ao meu vídeo, hoje eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre Gotazil antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas realmente importantes, então preste muita atenção ao que eu tenho para dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Gotazil é a falsificação deste suplemento. Tenha cuidado com o site que você vai comprar o Gotazil, porque o Gotazil só é vendido no site oficial. Para ajudar, deixei o link do site oficial aqui na descrição deste vídeo. Por favor, leiam a descrição. Gotazil não pode ser comercializado em outros sites como Amazon, Mercado Livre, Shopee e outros. Então o que é Gotazil? Realmente funciona? E a resposta é sim! Gotazil funciona! O Gotazil é uma fórmula inovadora cientificamente comprovada, um suplemento 100% natural altamente nutritivo. É a solução ideal para problemas estomacais. Ele combate todos e qualquer desconforto estomacal, elimina a sensação de queimação, combate o mau hálito, e ainda te proporciona voltar a comer o que gosta, sem precisar ter aquele medo de sentir como se um ácido estivesse retornando à sua garganta. Então sim, você pode confiar neste produto, há muitas pessoas que têm grandes resultados com Gotazil e você pode ter resultados também. Eu confesso que sempre usei o Omeprazol, mas sabemos dos males que ele causa, então Gotazil pode ser a solução para sua azia, refluxo e gastrite. Lembrando que este não é um medicamento e até o momento, não encontrei reclamações deste produto, por exemplo no site Reclame Aqui e nem tive efeitos colaterais. No entanto, você precisa ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas eu estou lhe dizendo isso para que você seja realista sobre o seu tratamento e expectativas. Você precisa levar o tratamento a sério. Não estou aqui para mentiras. Então, eu não sei se vai funcionar com você. Portanto, se o método vai funcionar, se vai valer a pena vai depender muito da sua atitude. Não me entenda mal, mas falo assim porque tem gente que compra Gotazil achando que está comprando um milagre. Basta tomar 20 gotas do Gotazil diretamente na boca ou em alguma bebida de sua preferência, apenas uma vez ao dia e você já vai começar a ter seus resultados. Você já vai sentir os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode testar Gotazil por 90 dias e se você não notar diferença e nem ter resultados, o fabricante devolverá todo o seu dinheiro. Gotazil possui fórmula exclusiva, sendo fabricado com a utilização de matérias-primas padronizadas que, por sua vez, são disponibilizadas apenas para laboratórios certificados que seguem um rígido padrão qualidade. É liberado e aprovado pela Anvisa nos termos da RDC 240 de 26 de julho de 2018, sendo dispensado de registro, pois é avaliado como 100% seguro para o consumo da população. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer-lhe para ter cuidado com o site que você vai comprar Gotazil e também, se você comprar o produto, fazer o tratamento exato. No entanto, não quero que você acredite nisso apenas se baseando no que estou falando. Lógico que não, e é por isso que é necessário visitar o link oficial com os depoimentos de quem usa. E assim te ajudar ainda mais a tomar a decisão certa para você. Sendo assim, eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e também espero que o Gotazil realmente ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. Até a próxima!